Música Governo China apoia a motorizada Rua Nulo Ba Unidade Polícia Militar Governo China e a semana Rua Luba Apoia a motorizada com marca CFMoto Ba Unidade Polícia Militar Motorizada Hirakne e a ONA Quartel Unidade Polícia Militar Nian e a Quintal Bot Sefe Estado Mayor Valentil Força Defesa Timor-Leste Brigadeiro General Calixto Santos Koliate Hateten Motorizada Hirakne apoia gratuito Se o Governo China Ba Unidade Polícia Militar Rua Descolta Autoridade Siramai No Convoio Militar No Atividade Seluc Nebe Governo Precisa Ne apoia gratuito Específico com a Polícia Militar Ne utiliza ba halos serviços Sirane Estadão Itubol Sirharé Ba Batedores Acompanha Autoridade Sir Convoio Militar Sir E no Mosco Convoio Sirane Be Governo Precisa Parte Política Precisa De La Ruma E revisita Os Maios De La Ruma Pois Polícia Militar E apoia na Fata Polícia PNTL Atubel Garanta Segurança Ba Autoridade Sir Enquanto motorizada Hirakne Usa a câmera Oin No Kotuk Na polonça ver Justina Nano Gemene Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.